31, hoje é o dia 31, este é o vídeo de número 31 e será que chegamos perto dos 20 mil inscritos? Não sei, mas eu já vou agradecer aqui para vocês que me acompanharam durante todo este mês porque independente dos resultados eu estou muito feliz toda vez que eu recebo os likes de vocês, os comentários, os emojis isso me faz muito feliz porque mais do que um canal no Youtube a gente estabeleceu, nossa Jesus a gente estabeleceu uma amizade que me é muito satisfatória, que me aquece o coração e que me faz sim muito feliz vídeo 31, se chegou até os 20 mil inscritos vocês sabem né, vai continuar vídeo todos os dias aqui no canal Olá gurias e guris, como vão vocês? Eu espero de coração que sim e chegamos ao último vídeo do maio todo dia e eu estou muito, muito feliz e satisfeita da minha vida por não ter falhado um único dia por ter honrado com o compromisso de postar um vídeo por dia todos os dias neste mês de maio o canal cresceu muito, vocês me ajudaram muito com os likes e os comentários e eu sou muito grata por isso porque o canal começou a sair daquela estagnação fizemos 19 mil inscritos a minha tela 20, mas 19 já me deixou muito, muito feliz e também foi nesse maio todo dia que eu lancei o segundo desafio se fizermos 50 mil inscritos até o dia 31 de dezembro eu faço uma descoloreção global no meu cabelo porque eu sei que tem muita gente que sente saudade dos meus tempos de loucura capilar principalmente depois que eu mostrei aquele meu visual de 2012 todo mundo ficou, ai minha nossa como era bonito, como ficou melhor a gente, não sei o que bom, quer viver com esse visual novamente, acho que eu até compro a lente de contato para fazer esse cosplay então me ajudem a chegar a 50 mil inscritos até o dia 31 de dezembro e olha que eu dei um prazo bem longo para vocês eu vou me esforçar aqui trazendo conteúdos cada vez mais criativos, mais divertidos e também aquilo que vocês me pedirem, é só deixar nos comentários que eu vou me esforçar ao máximo para trazer esses vídeos para vocês da minha parte eu vou trazer conteúdo de qualidade vou investir cada vez mais para a qualidade dos meus vídeos para trazer aquilo que vocês querem assistir e em troca eu conto com vocês para darem like, para comentarem, para compartilharem esses vídeos e assim ajudar a chegar a 50 mil inscritos até 31 de dezembro socorro Jesus! olha aqui, se chegar a 50 mil inscritos em janeiro eu não vou descolorir o cabelo é só se chegar até o dia 31 de dezembro de 2022 bem, o maio todo dia está acabando mas eu trago novidades eu trago novidades aqui para vocês eu espero que vocês abracem esses novos projetos junto comigo e me ajudem a fazer esses projetos serem bem sucedidos eu ter sucesso nessas novas empreitadas bom, a partir de junho os vídeos aqui no canal serão as segundas, quartas e sextas-feiras ainda as 19 horas como já foi no mês de maio só que agora serão vídeos 3 vezes por semana segunda, quarta e sexta pode vir que terá vídeo novo aqui no canal durante todo esse mês de junho mas eu estou pensando em voltar a trazer vídeos todos os dias agora eu não sei ainda bem a partir de que mês mas fiquem aqui comigo que assim que eu decidi eu já aviso vocês e a gente começa essa maratona de todo dia juntinhos de novo porque mais uma vez eu quero fazer a minha parte para a gente chegar aos 50 mil inscritos até dezembro então a minha colaboração é essa voltar com as maratonas de vídeo todos os dias em breve mas durante todo o mês de junho porque eu preciso também respirar né gente serão 3 vídeos por semana frisando mais uma vez para que vocês não me abandonem segunda, quarta e sexta só que não para por aí vocês não vão ficar carentes de mim porque eu vou voltar com o meu canal de vlogs Luciana Della Vega TV vai estar o link aqui no primeiro comentário fixado vai estar o link aqui no card também e vai estar o link na tela final desse vídeo também então eu tenho um segundo canal o Luciana Della Vega TV aonde eu vou postar os meus vlogs o meu dia a dia que as coisas, vários nadas que acontecem em minha vida eu vou postar lá todas as terças e quintas-feiras olha só então se vocês quiserem me ver toda a semana vocês tem como é só se inscrever lá no segundo canal também então terças e quintas-feiras são dias de vlogs lá no segundo canal mas acontece que assim né gente a pessoa aqui desafio pequeno é bobagem então eu criei um terceiro canal o meu terceiro canal surgiu das várias vezes que eu já respondi aqui no canal com qual é o meu trabalho o que que eu faço porque sempre tá chegando gente nova sempre alguém está vendo novamente eu falar que o meu trabalho é home office que eu trabalho em casa e é natural surgir essa dúvida então o nome do meu segundo canal vou até olhar aqui porque eu ainda não decorei mas eu já fiz o segundo canal ele já existe já existe até conteúdo pra ele lá bem bonitinho então se inscrevam no segundo canal também que o nome dele é Home Work eu acho que eu falei errado no vídeo de apresentação dele eu acho que eu falei Work Home gente é Home Work que é trabalhando em casa e neste momento tem um único inscrito que eu sei quem é que é a minha sobrinha Patrícia se inscrevam lá porque nesse canal eu vou mostrar pra vocês a minha rotina de trabalhar em casa se vocês podem ter uma ideia melhor eu vou fazer o meu melhor pra mostrar pra vocês como é a rotina de trabalhar em casa como que eu trabalho como que eu me organizo o que que eu faço todas essas curiosidades que vocês têm vai ter lá nesse terceiro canal além de eu mostrar a minha rotina de trabalhando em casa eu vou também trazer as minhas resenhas das minhas novelas e séries que eu estou assistindo talvez até filmes mas o que eu assisto muito mesmo e eu tenho que comentar eu tenho que dividir com vocês e eu estou muito ansiosa pra trazer esse conteúdo são doramas que são as novelinhas coreanas as séries coreanas assisto muito e ser dramas que são as séries produzidas na China que são ótimas gente vocês não tem noção é um caminho sem volta então eu vou postar esses vídeos nos sábados e nos domingos nos sábados são os vídeos do meu trabalho da minha rotina trabalhando em casa e nos domingos é uma resenha de alguma série eu apresentando pra vocês o que eu estou assistindo e vai ter lives lo-fi também durante a semana porque vocês sabem o que é lo-fi? lo-fi são umas musiquinhas assim meio assim som ambiente que são muito gostosinhas eu estou muito ligada nessas músicas lo-fi porque me ajuda a concentrar quando eu estou trabalhando eu sempre deixo uma musiquinha lo-fi tocando porque ela não me distrai permite que eu me concentre ali no trabalho que eu faça bem no meu trabalho mas ainda assim dá aquela atenuada na rotina no esforço do trabalho deixando o ambiente mais zen mais calmo mais tranquilo dá aquela relaxada e eu pareço até mais produtiva ficar conseguir fazer mais tarefas e prolongar o meu tempo ali na frente do computador sem cansar não sei como mas acontece então como eu estou curtindo muito essas musiquinhas lo-fi eu vou compartilhá-las lá nesse terceiro canal também então assim praticamente são vídeos todos os dias só que agora dividido em três canais segunda, quarta e sexta no canal principal quinta terça e quinta no segundo canal e sábado e domingo no terceiro canal eu espero que vocês se inscrevam em todos tudo se inscreve em tudo e eu vou ficar muito feliz aqui acaba o maio todo dia mas não acaba a Luciana de la Vega todo dia porque é só se inscrever nesses outros canais e vocês estarão me acompanhando todos os dias novamente lembrando que aqui no primeiro canal eu pretendo voltar com a maratona de vídeo todos os dias também espero que seja em breve logo depois de junho mas não posso dar garantias para vocês mas por favor por favor me ajudem a continuar tirando aqui o canal do limbo trazer mais engajamento para o canal e vamos fazer essa trazer para 2022 a Luciana de 2012 e para isso eu peço para vocês me ajudem a chegar a 50 mil inscritos até dia 31 de dezembro muito obrigada para todo mundo que esteve aqui comigo nesse maio todo dia me acompanhe agora três vezes por semana em junho fiquem todos com Deus se mantenham saudáveis beijinhos e até o próximo vídeo tchau 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 tchau